Foram 27 dias internado por causa da Covid-19. O medo foi tão grande que Gustavo chegou a ligar para os parentes no leito da UTI para se despedir. Porém, ele teve alta e se recuperou. Uma superação que, infelizmente, não aconteceu para mais de 500 mil brasileiros. Pedimos para as famílias nos mandarem nomes. Nós dissemos que seria um ato ecumênico e que nós iríamos lembrar essas famílias essas pessoas que morreram. E as famílias nos mandaram os nomes. Algumas vieram porque queriam acompanhar esse ato ecumênico, porque querem ressignificar também esse luto, essa dor. Então, quiseram estar aqui presentes. Muitas pessoas chegaram aqui e não estavam, passaram aqui, viram que tinha esse ato e ficaram e lembraram dos seus entes queridos, dos seus amigos que faleceram. Então, acho que foi um momento muito importante, simbólico e significativo que nós estamos precisando no Brasil. E como forma de homenagear as vítimas da doença no país, foi realizado este ato na Praça do Expedicionário, região central de Porto Alegre. Foram acesas 500 velas no evento promovido pela Associação das Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 pelo Movimento Respira Brasil e o Fórum Interreligioso e Ecumênico do Rio Grande do Sul. Além disso, o grupo também se manifestou em prol de outras causas, a da vacinação em massa, contra o racismo e em defesa dos povos indígenas. São 500 mil vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil e nós quisemos aqui, nesse ato, lembrar essas pessoas, trazer a memória dessas pessoas, trazer conforto para as famílias, porque essas pessoas perderam a vida e não tiveram oportunidade, muitas vezes, de ter um velório decente, de ter um enterro. As famílias não tiveram oportunidade de se despedir dessas pessoas, as pessoas entram no hospital e simplesmente desaparecem. E nós achamos que era um momento de a gente fazer esse ato aqui para acolher essas famílias que estão sofrendo tanto com esse luto. E nós achamos que é um momento de a gente fazer esse ato aqui.